Oi, olha o que eu fiz com um ovo e uma maizena. A quantidade de maizena que eu vou usar é uma xícara. Aí vou colocar uma xícara de leite. Misturar bem e desde já. Já vou afirmando que essa é uma receita fácil e super vale a pena fazer. E você vai gostar muito. Depois de misturar, reserve. Vai para o fogo médio em uma panela com um pouco de manteiga. Adicione a nossa mistura. Pouquinho, tá? E vai controlando a situação aí com paciência, fazendo uma por uma. Vou aproveitar esse momento e mandar um grande beijo para a Elenara Alves, que está nos assistindo, do Rio Grande do Sul. Grande beijo e receba todo sucesso. Elenara. Quem não recebeu, um grande abraço hoje. Continua me escrevendo que no próximo vídeo eu seleciono você. Beleza? Depois de aprontar todas, vamos finalizar da melhor maneira. Coloquei carne moída. Quantidade a gosto. E enrolei dessa seguinte forma. Repita o mesmo processo com todas as outras. Tudo pronto. Coloque em uma forma. E adicione aí um pouco de molho de tomate por cima. Coloque também queijo a gosto. Que sucesso. Vai ficar muito bom. E finalize com orégano. Agora leve essa maravilha para o forno bem rápido. Somente para derreter o queijo. E na próxima cena eu vou voltar com o resultado. E se você gostar, não esquece de compartilhar. Beleza? Sucesso. Olha como ficou. Uma coisa linda essa receita. É um lanche genuíno de verdade. Fiquem com essas imagens incríveis. Enquanto eu degusto daqui. E vocês ficam com vontade daí. Vai me dizendo do que é que vocês acharam. E como poderíamos melhorar nessa receita. Pode ser. Escreve aí. E antes desse vídeo acabar. Curte ele. E compartilha com um amigo. Pode ser. Sucesso. Receita mais que aprovada. Eu gostei muito. E assim como eu. Você vai fazer mais, mais vezes. Eu tenho certeza. A todos. Um grande abraço. E um grande sucesso. Até mais.